Gabriel Coutinho fez uma pergunta aqui, interessante. Renato, sobre a distorção que o subsídio no setor de imóveis causa no mercado. Quando esse subsídio de taxa de juros e 47k de reais acabar, o mercado vai colapsar? Como seria o Bitcoin, o mercado imobiliário? Como o André falou, existe uma tendência de monetização do dinheiro. Originalmente, inclusive esse ciclo, você vê que ele é orgânico, porque ele se repete em todos os continentes. Inclusive, se o português chegasse aqui e oferecesse ouro e prata para o índio, o índio não ia ver dinheiro naquilo. Ele queria ponta de flecha de metal, ele queria facão, ele queria cavalo, ele queria cachorro. Ele queria, não é isso que ele queria? Toda vez que o índio vinha um cavalo, sei que você não vai gostar disso, mas ele chegava com 5, 10 mulheres para trocar pelo cavalo. Que era a coisa mais rodosa que tinha para ele. Ele dizia, não, eu quero esse bicho aí, tome 3 mulheres, 4 mulheres, não é isso? Ele queria instrumentos, ferramentas. Na nossa sociedade, a gente começou com ferramenta de obsidiana. Aí depois a gente foi para o cobre. Por quê? Porque o cobre é o metal mais fácil de se achar em alivião. E é o metal mais fácil de se manusear, aquecendo pouco, não é isso? A idade do cobre, não é isso? Tem a questão do grafeno, que é muito debatido, o grafeno que concentra aqui no Brasil. Não entendi. O grafeno. O que que tem? Não, porque o grafeno também é um material muito raro, né? E aqui se encontra no Brasil, o pessoal debate muito quanto a isso. O grafeno é feito, ele é feito de grafite. Não é raro, é difícil de fazer, mas tem gente que faz com a fita. Você pega o grafite e vai fazendo camadas com a fita e arranjando ele em negócio e faz o grafeno, não é isso? Mas por que que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? Mas o que? Por que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? No do nióbio, grafeno. É isso. O grafeno, você pode fazer de grafite uma das coisas mais abundantes na natureza, né? O problema é os processos industriais para produzir um grafeno de qualidade, né? Mas voltando. As reservas de valor, elas são cada vez mais imateriais. E o Bitcoin é o ápice disso, porque o Bitcoin não existe fisicamente. O ouro tem alguma existência física, mas a maior parte da riqueza dele não vem das suas propriedades físicas. E sim de sua relação estoque-fluxo. É, nióbio, nióbio, nióbio. É isso. Os imóveis, com o desenvolvimento do Bitcoin e com o aumento do Estado, ele tende a se demonetizar. Com o aumento da taxa de juros, os imóveis vão perder valor. Com a erosão tributária, os imóveis são uma das pouquíssimas coisas que não tem como deixar de ser tributados. Os grandes impérios do passado, todos, eram baseados em tributos sobre imóveis. A tendência é que tenham cada vez mais cidades fantasmas. Inclusive com a internet universal, as cidades tendem a diminuir de população. E além disso, ainda tem a questão demográfica, de estruturação de famílias, da redução da jacundidade. Nos imóveis, nos próximos anos, a tendência é se fuder. A maioria dos países do mundo, o ápice do valor dos imóveis foi o ápice demográfico. Na Espanha, nunca voltou ao valor de 2008. No Japão, nunca voltou ao valor de 1988. O ápice demográfico, normalmente, é o ápice do valor dos imóveis. Vai ter mais gente ou menos gente no Brasil daqui a 30 anos? Vai ter mais. Vai? Vai. Você acha que a fecundidade no Brasil é quanto atualmente? Se você pegar pela escala ocidental, é 2.1. Você acha que é 2.1? Sim. Ocidental. O Brasil já caiu de 2 há mais de 20 anos. Ano passado, aqui na Bahia, nasceu menos gente, desde que se faz registro há mais de 40 anos. O Brasil já está abaixo de 1.69. O Brasil tem uns 20 anos que produz menos do que a quantidade mínima. Tem mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente com 40 anos hoje no Brasil do que com 20. Mesmo com quem já morreu. Então, para se considerar do nível maior, é a partir do 2, né? É 2.18. Sim. É 2.18. Porque tem pessoas que são infertas, tem pessoas que morrem no Guriança. Não é isso ou não? Sim. É 2.2. Para manutenção, para ficar meia bomba, é 2.2. 2.18. Nenhum país voltou abaixo de 2,14. Quando você cai, a sociedade colapsa. E voltando. A criminalidade vem caindo, André. A criminalidade vem caindo. Porque o número de pessoas na faixa da entrada do crime vem diminuindo 10 a 15% ao ano. A criminalidade vem caindo. Desde Temer, exatamente porque o número de pessoas jovens, que é o pessoal do crime, vem caindo. Aqui em Salvador, hoje, não tem metade das escolas que existiam na minha época. O número de faculdades já começou a diminuir. O Brasil já começou a envelhecer. A idade média do Brasil já está começando a aumentar pra caralho. Desde o ano que eu comecei a nascer. A minha geração é mais numerosa. Você não vai aposentar. Se você puder, caia fora desse país. Se você puder, em vez de gastar mil reais por mês com a faculdade, vai fazer um Summer Experience, já que você é universitário. Ganhar em dólar, ganhar em euro. Vai em Irlanda. Você vai ganhar dinheiro lá fora, velho. Fazendo qualquer porra, sendo braçal. Que você vai ganhar muito mais. Aqui você não vai ganhar. O que você pensa do mestre do capitalismo do Nando Moura? Do mestre do capitalismo do Nando Moura? Ele manda fazer isso? Trabalhar no exterior, ganhar dinheiro em moeda forte? Ele faz cursos da saída do Brasil para o aeroporto. E tem alguns cursos relacionados a isso. Tem pessoas que vale a pena morar no Brasil. Se eu fosse um concursado juiz, eles é bom pra caralho. Eu sou concursado. Eu tenho uma renda fixa aqui. Esse é o único motivo de eu viver no Brasil. Eu tenho porte de arma, tenho vários privilégios que eu não teria fora. Pra mim, é um custo absurdo. Eu pretendo ter outras residências. Mas hoje, meu network, tem várias pessoas que eu dependo. Tem médico, tem um monte de pessoas que eu perderia contato saindo do Brasil. Você tá começando a construir seu network agora, não é isso ou não? Você faz parte de uma geração que você fala com todo mundo pela internet o tempo todo, não é isso? Sim, com certeza. Você morando na Irlanda, no Japão, em Singapura, seja lá o caralho que for, você mantém contato com todo mundo, não é isso ou não? O próprio Rafael Lima, ele se respalda de uma ideia de que você tem que se transportar pra países como Estônia, Niche Steiner, fazer um rodízio entre esses países pra poder abrir mão do pagamento de impostos. No seu caso, não é o pagamento de impostos. Você não chegou na fase da vida de ele começar a pagar imposto. Seu caso seria consolidar uma renda maior, valorizar a sua mão de obra, não é isso? E aumentar a sua qualidade de vida e reduzir o risco de um vagabundo chegar e te dar um tiro na cara que você tem pra caralho onde você mora, não é isso ou não? Tem. Não, pode ser que o cara atropelado não dá em porra nenhuma ou não? Aqui em Belo Horizonte é mais tranquilo, né? Aqui é uma das capitais mais seguras que tem. Estrada aí não tem muita morte não, não há de acidente, nada disso, né? Tem mais, é, Fortaleza eu acho que é o mais perigoso, né, das capitais assim. Fortaleza, Rio de Janeiro. Das 20 cidades mais perigosas do mundo, de maior índice de assassinato no mundo, 11 estão na Bahia, né? Rapaz, o negócio aqui é medonho, no Nordeste inteiro é medonho, velho. É difícil. Então tá na hora de implementar uma segurança privada aí, né? Uma agência de segurança. Ou se a pontinha do PT lá tivesse cumprido a porra dele e liberado armas, mas já tinha resolvido, pra cada um já resolvia como era antigamente, né? Então, mas é, o que você achou da desistência da candidatura do Moro? Porque, é, você, provavelmente você tem uma forte oposição ao Bolsonaro por ele não ter cumprido aquilo que prometeu, né? O governo totalmente progressista. O que você acha do Moro ter entrado nesse jogo, mas logo depois ter saído? Todo mundo sabia que, todo mundo que fez essa pesquisa mínima, sabia que o Moro era um militante de extrema esquerda e a mulher dele era bancada pra fazer militância há mais de 10 anos, né? A mulher dele, advogada lá, ela vivia de dinheiro de ONG pra fazer militância há mais de 10 anos. O Bolsonaro ter indicado o Moro foi uma das provas absolutas da traição dele, né? O Moro foi um dos moradores defensores das 10 medidas nazi-castristas e stalinistas, né? Um cara totalmente estatista. Mas o lockdown, lockdown, lockdown. E também, sem contar, eu tô falando de 10 medidas, foi anterior ao lockdown. O tranca tudo, isso aí tudo, o Moro foi, pelo amor de Deus, né? O Moro é um cara totalmente estatista, um cara stalinista, né? Então, você acha que foi cagada tanto do Bolsonaro, foi cagada tanto do Bolsonaro e cagada do Moro, né? Foi tudo, foi o complô todo, né? Foi o conjunto da obra inteira, né, que foi a cagada. Tanto o Moro, tanto o Bolsonaro, tanto o Paulo Guedes, que o governo tá nesse sentido. É isso. Na Espanha se diz muito, se você tiver 100 leões lutando liderados por uma cadela, você vai ter 100 leões se comportando como cadelas, né? Você já ouviu isso ou não? Sim. E se você tiver um leão liderando 100 cachorros, você vai ter 100 cachorros se comportando como leão, né? É o comandante e o responsável pela tropa. Ele é o comandante supremo das forças armadas. Ele é o presidente do Herói, ele que escolheu essas pessoas. A culpa é dele, né? Ele escolheu ser cercado à escória, né? Dos vagabundos. Quem nomeou os comunistas, os militantes, os criminosos, foi o Bolsonaro. Ele podia ter escolhido outra coisa. Ele foi o cara mais popular do Brasil, desde o imperador. Ele teve um poder que ninguém nunca teve. Ele tinha uma missão divina e ele resolveu ficar de quatro e entregar o corpo e a alma dele ao demônio. Enquanto, no começo, em 2019, a primeira medida que tomou foi a reforma da Previdência, né? Só que a reforma da Previdência não foi aquela que foi esperada, né? Não tem, por exemplo, o regime de capitalização ainda continua com o regime de repartição, né? Não adianta a capitalização porque a gente está em regime de juros negativo. Onde for o dinheiro, o dinheiro vai ser destruído. Não adianta. Não adianta o regime de capitalização. Então por que você acha que no Chile deu certo o regime de capitalização? Os créditos previdenciários têm que ser liquidados agora. Você tem que entregar patrimônio público contra crédito previdenciário. Se você contribuiu quantos anos, você tem um crédito de X. Você quer essa terra aqui, você quer a ação do Banco do Brasil, você quer a ação da Petrobras. Tem que entregar o patrimônio para o cara se virar. Sim. O negócio da Previdência deu certo lá enquanto existia juros positivos. Depois de 2008, não existe mais juros positivos. Onde você botar dinheiro, você perde. O próprio Bolsonaro, uma das medidas que ele provavelmente é progressista, demonstra ser progressista. Tem esse traço de progressismo. Em 2002, ele cedeu uma entrevista, não sei se era para Playboy, algo do tipo, que ele era a favor do aborto. Não sei se você recorda. Eu não era nascido, mas eu dei uma pesquisada boa. Ele era a favor do aborto do Renan Santos. Você casaria com a mãe solteira? Sim. Mãe solteira? É, uma mulher que teve um filho de outro macho que está vivo. Uma mulher que já tem um filho de outro homem. Mas, por exemplo, se o marido dela morresse... O homem vivo? Não. Se você casaria, você não é cristão. Jesus é muito claro. Na Mulher do Poço, de João 4, ele diz, você não é esposa do homem que você é casada há anos, porque você deu outros quatro, não é isso? Ele não disse isso em João 4, para a Mulher do Poço? Jesus diz expressamente, está em Marcos, está em Mateus, está em vários evangelhos, que a repudiada, sem culpa, não tem segunda chance. Isso está escrito lá da boca de Jesus. Se você se unir a uma repudiada, você é adúltero, e você está fazendo ela ser adúltera, não é isso? Ele diz isso desse jeito. Bolsonaro não se uniu a mulher que tem filho de outro homem, um homem vivo, igual o filho da rainha. A rainha expulsou da família real o Andrew, que é homem, que foi fazer sexo com mulheres, que não são esposas de ninguém na ilha do sexo. Agora o vagabundo, que foi adúltero com a mulher, como é o nome dele? O Charles, não é isso? Ela mantém dentro da casa, não é isso? É sucessor da porra da coroa, o cara é um merda, e vive com a mulher, casada com outro homem que é vivo, não é isso? Como é o nome da Camila, não é Camila? Cara, não vou saber, eu não tenho um dicionário. Você vê alguma nobreza nisso? Você vê alguma nobreza nessa família real? Você vê alguma nobreza? A rainha, sim, a rainha lutou na guerra. Ela podia ir embora porra nenhuma, ela foi lutar lá sem mecânica, porra toda, não é isso? A rainha Elizabeth tem nobreza. Ela tem nobreza da porra. Ela não pinta o cabelo. Os atos dela são integralmente de uma pessoa de alta nobreza, não é isso? A rainha Elizabeth é uma vagabunda. Ela tem postura de vagabunda ou de uma pessoa nobre? O quê? Ou não? Você sabe quem é a Elizabeth ou não? A rainha Elizabeth que tá viva agora, né? Essa daqui que tá viva. Quem só vê ela lá de 90 anos? Ela é vagabunda ou ela tem postura de mulher? Nobre, nobre, nobre. Agora a família só tem vagabundo, só tem escória. Aonde que você vai reconhecer a nobreza de uma pessoa? A melhor coisa da família real brasileira, onde é que você vê alguma nobreza? A nobreza do cara, ele reconhecer a república, ser deputado, mamar do dinheiro da república? A obrigação do cara era militar contra a república, era fazer um estado paralelo, fazer uma legião estrangeira e lutar contra essa desgraça. O cara chega lá e vira um lacaio da porra. Hein?